Se você acha que like apenas significa gostar, fica comigo aqui nesse vídeo e se surpreenda. A palavra like também quer dizer como, igual a, segue o exemplo. My brother is like me in many ways. Meu irmão é como eu de muitas maneiras. Enquanto a palavra alike pode significar iguais ou do mesmo modo. Exemplo, Paul and Peter are alike in many ways. Paul e Peter são iguais de muitas maneiras. They act exactly alike. Eles agem exatamente do mesmo modo. Viu só como o like vai muito além de gostar? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil para você, compartilha para mais pessoas. Então, just keep it fun. Vou ficar sério, calma. Ai, que difícil não rir. Eu acho muito difícil não dar risada. Terrível. Não, você já repara que eu não fico muito vindo olhar a câmera, porque senão fica aqui. Ai! Você tá lendo uma minha cara, entende? Ai, tá. Senão você não vai conseguir ler. Vai. Obrigado.